Boa tarde. Cadê o Ian? Ele tá tomando banho, mas pode entrar. Tá bom, pode deixar que eu sei o caminho e... já pode se retirar. Até que enfim o Ian contratou uma empregada fixa pra essa casa. Só não acertou na escolha, né? Mas... enfim. Olha, eu trouxe um refrigerante bem gelado pra você. Vem cá. Nessa casa não tem bandeja, não. Como é que você me traz uma coisa assim, na mão? E outra, eu não tomo refrigerante. Por quê? Refrigerante me dá celulite, querida. Faz assim, me prepara um chá e sem açúcar, tá bom? Amor! Tudo bem contigo, minha princesa? Oi, Ian. Tudo ótimo, querido. E aí? Já falou com a tua mãe? Não, meu amor. Eu esperei pra nós dois falarmos juntos. Ai, amor. Se sua mãe aceitar ser nossa fiadora, a gente consegue o empréstimo no banco e a nossa vida vai mudar totalmente. Sim, só basta agora, né? A gente conseguiu o aval dela. Ó, inclusive, ela vindo aí, ó. Percebi que vocês já se falaram, né? Mas eu quero apresentar vocês mesmo assim. Mãe, essa é minha namorada, a Cléia. Cléia, essa é minha mãe, Dona Elza. É... Estou encantada, Dona Elza. É um prazer conhecê-la. O seu filho falou muito bem da senhora, tá? Sim, ele me falou muito bem de você também. Agora, você me surpreendeu da forma que você me tratou. Foi totalmente diferente da forma que ele descreveu. Como assim, Cléia? Você tratou mal minha mãe? Me desculpa, Dona Elza. Eu jamais imaginei que a senhora fosse mãe do Ian. Eu pensei que a senhora fosse apenas uma empregada. Mas pra quê tanta arrogância pra tratar uma empregada, minha filha? Sei lá, eu tava nervosa. Acabei ficando impaciente, sabe? O seu filho me falou muito bem de você. A senhora é rica, tem fazendas, imóveis. Eu não esperava encontrá-la assim, vestida tão simples. Cléia, eu tô desconhecendo você, viu? Quer dizer que a roupa faz diferença? Amor, eu sou uma arquiteta, você é um engenheiro, estamos todos os dias atendendo várias pessoas e você sabe que a roupa faz total diferença. Não, minha filha. A roupa, ela não faz diferença nenhuma. Você é a prova disso. Quando eu te vi chegando assim, bem elegante, bem vestida, eu achei que você ia me dar um belíssimo boa tarde. E que ia me tratar super bem. Mas como vimos, a roupa não faz diferença nenhuma. Eu estou muito envergonhada, dona Elza. Eu peço mil desculpas pra senhora. A senhora me perdoa? Claro que sim, minha filha. Perdoa sim. Mas, meu filho, o que é que você tinha de bem importante pra falar comigo? Bom, como a senhora sabe, né, mamãe? A gente tá abrindo um escritório de engenharia e arquitetura. Só que a gente tá precisando de um empréstimo do banco e a gente precisa de um fiador. Aí, como você tem um bom score, né, mamãe? A gente vinha falar com a senhora pra ver se a senhora podia ajudar a gente. Eu te perdoo como pessoa, como sogra, tá? E você querendo casar com ela, pode casar. Eu abençoo o casamento de vocês. Mas pra você, você não vai ver nenhum real meu, tá? Se fosse pra você, eu daria. Pra ela, não. Tchau, 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 tchau.